Coisas lindas o senhor que trouxe. Bom, depois temos estado assim a trabalhar com o vidro, vou só cumprimentar aqui os meus amigos do Zine Newman. Daqui a um bocadinho já vamos conversar também e agora vamos só ouvir a música deste grupo que tem uma visão diferente, tanto quanto eu li, uma visão diferente sobre o rock'n'roll. É assim, não é? É assim. Qual é a vossa... já agora vai já a entrevista. Qual é a vossa visão sobre estas coisas do rock'n'roll? O rock que vocês fazem, é o quê? Nós não tocamos rock, nós tocamos um estilo que surgiu em Inglaterra nos finais meados dos anos 70 e chama-se heavy metal. Ah, é mesmo heavy metal? É o rock mais pesado. Não, eu ainda sou desse tempo, sou do tempo dos rapazes dos Deep Purple e tal, são rapazes que eu sou que eu gosto de ouvir, que são os vossos pais, não é verdade? Exatamente. Exatamente. Os seus pais. Ih, no começo me está a envelhecer, hein? Isto tem que ser agredido se isso fosse em vidro, mas enfim. Não, pronto, portanto, uns rapazes que são netos dos Deep Purple, continuam a atuar, cheios de fogo, porque há uns rapazes velhos que têm coragem para atuar nestas coisas, e também são apresentadores de televisão e tudo, que se chamam Inhuman. Realmente este nome é estranho. Vocês foram considerados a banda com a melhor demo há uns anos atrás, nasceram em 1992 em Silves, como músicos, como músicos. Portanto, tinham pai e dois ou três anos de idade, a avaliar pelo facto de me terem chamado avô, deve ser isso, tinham pai e dois ou três anos. E, finalmente, conseguiram o vosso primeiro disco, não é? Sim, o disco está a ser distribuído, foi gravado em Inglaterra, e está a ser distribuído pela Europa inteira, em Canadá, e, em princípio, vamos conseguir também nos Estados Unidos. E qual é o tema que vamos ouvir? The scars in your heart. The scars in my heart. Eu estou cheio de cicatrizes no coração. Vamos lá ficar com eles. Vá lá, Inhuman. Aplausos. 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 O 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